Boa noite a todos, eu queria fazer minha saudação à mesa em nome do nosso confrágico presidente Vladimir Tava Fontoura Cruz, saudação à audiência aqui da gente, em nome do nosso querido professor Filiberto Cavalcante Pouco. Eu fui indicado para fazer essa saudação, a saudação comigo do professor Filiberto Pouco e faço muita satisfação pela convivência que eu tive com ele fora da academia, na Universidade Estadual do Ceará. Ele foi peça da maior importância na enclinagem e resultou a criação do curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará e eu tive então a grande honra de tê-lo também como nosso primeiro coordenador do curso a quem eu sucedi durante alguns anos. O Filiberto Cavalcante Pouco nasceu em Aracati, Ceará, em 6 de janeiro de 1932. Após os estudos iniciais, um professor particular na fazenda da sua família, em sua cidade de origem, veio para Fortaleza, onde cursou o primário, o ginásio e o científico no Colégio de Castelo Tranco, de 1942 a 1950. Aprovado no vestibular para a Faculdade de Medicina do Ceará, em 1951, cursou em Fortaleza aos três primeiros anos, transferindo-se para a Escola de Medicina e Cirurgia, no Rio de Janeiro, em 1954, graduando-se em Medicina em 1956. Sua formação pós-graduada contemple os cursos de especialização em anatomia, na Universidade Federal de Minas Gerais, em 1963, em Neuroanatomia, na mesma Universidade, em 1965, em Direito Educacional, pelo IPAI, de 1995, e em Acupuntura, em 1999, pela U.S., e a livre docência em anatomia, conquistada na UFC, em 1965. Logo que voltou ao Ceará, nos seus primeiros anos de formato, fui médico do Departamento Estadual de Saúde, com exercício do Porto de Saúde de Aracati, deducido dos fundadores do Hospital Santa Luísa de Marilac, e atuado como professor de higiene do Ginásio de São José, em sua terra natal, e depois, médico do Departamento Autônomo de Estradas e Rodais. Como médico, ocupou a função de secretário de Medicina Social do Antigo de Nova Ceará, nos anos 1980. Começou sua carreira no Magistério Superior, em 1958, como estudante de anatomia da UFC, sendo, presentemente, docente aposentado desta Universidade, como titular de anatomia humana, cargo oferido por concurso, em 1977. Exerceu importantes funções acadêmicas, tanto diretivas como de assessoramento superior, valendo citar o de assessor de legislação do ensino, na UFC, de 1987 a 1985, na Unipol, na Escola de Saúde Pública do Ceará e, atualmente, na UES. Foi conselheiro do Conselho de Educação do Ceará de 2004 a 2007. Em 1996, ingressou como professor visitante da UES, função na qual permaneceu no exercício, por mais de uma década, com contribuição de assessor de legislação do ensino, junto às prorretorias de graduação e de pós-graduação, junto aos órgãos colegiados e às unidades de ensino. Foi o primeiro coordenador do curso de medicina na UES. Na fase de experimentação, ele participou da comissão de elaboração do projeto pedagógico nesse curso. Foi um dos fundadores da Universidade de Fortaleza, a Unifol, sendo o primeiro que se reitou nessa entidade. Nessa universidade, respondeu pela elaboração desse projeto de discurso de Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Educação Física, estruturado no período de 1973 a 1977. Sua condição científica está reunida em artigos e em capítulos de livros, com relevo para diversas publicações dos anais da Academia Excelente de Medicina, com o portão de citar de Reixas e esse veículo oficial da Estacalha, o cadáver no ensino da anatomia, discurso de pós, educação médica continuada, história do ensino da cirurgia do Ceará, história do ensino da anatomia do Ceará e médico do Aracati. Sua experiência em atividades relacionadas à medicina pode ser salientada por atribuições relacionadas ao ensino médico, à gestão pública e à assistência médica. A UES, em reunião solene do Conselho Universitário, otorgou em 21 de janeiro de 2011 o diploma de doutor Norris Calva ao Insigne Educador e Médico de Liberto Cavalcante Público. Mais do que justa, a medida veio bem acalhar ao se prestar o reconhecimento a esse notável educador médico pelo que fez em favor das três maiores universidades cearenses, USC, USC e UES. Como membro titular da Academia Excelente de Medicina, empossada em 10 de maio de 2005, ocupou a Cadeira nº 25, da qual, provando seu desprendimento, ora faça-se voluntariamente, passando, a partir de hoje, a integrar o restrito quadro de membro honorável do nosso cirurgião. Seja bem-vindo a essa nova categoria, por exemplo. O senhor é uma pessoa de bem-vindo pravo, vele, e se possui. Abraço.